Olá pessoal, o mês de hoje é uma receita e eu vou ensinar pra vocês a fazer um brownie com cobertura de brigadeiro. É, e você pode fazer sem batedeira, bem rapidinho e eu espero que vocês gostem, tá? Então é isso e vamos conferir! Tchau! 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 Então pessoal, é isso! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de clicar em gostei e se tiverem alguma dúvida comenta aqui embaixo. E os meus pais adoraram e eu acho que vocês vão gostar também Então não esqueçam de fazer a receita E se vocês fizerem, comentem aqui embaixo também, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!